Oi pessoal, uma boa tarde para vocês. Olha, porque aqui tá bem de tardizinha. Olha que maravilha de chuva, pessoal. A chuva veio. Eu tava precisando de chuva. Benzadeus. Acompanha aí até no final, pessoal. Chuva mais maravilhosa. Olha. Pessoal, e olha até no final que vocês vão ver a enxorrada. Eu filmei a enxorrada para mostrar para vocês. Aqui eu mostrando o fundo de casa. Olha para vocês verem. Que maravilha. Tá uma chuva mais lenta agora, mas tá chovendo muito bom. Nossa, minhas plantas agora tá toda alegre. Olha que verdinho mais bom. Amanhã vai amanhecer tão gostoso o dia. Só o ouro. Muito bom, pessoal. Tão feliz. Eu amo chuva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda está chuviscando bem fininho, mas olha que água chuva e já deu uma lavada por aqui. Olha que lindo, formou uma cachoeira, lindo demais. Olha que lindo, formou uma cachoeira, lindo demais.